Direto do Plenário está de volta. Neste momento, o ministro já retornando para a segunda parte da sessão plenária desta quarta-feira e a continuação do julgamento da ação penal 470. E é claro, nós vamos acompanhar tudo ao vivo, direto do plenário. Sentei-me-nos, por favor. Reabro esta sessão plenária de julgamento da ação penal 470 em regime de continuidade. E concedo a palavra à sua excelência o ministro relator Joaquim Barbosa. Sr. Presidente, tendo em vista o fato de que só nos resta o último item, eu gostaria de propor à Vossa Excelência que realizássemos uma sessão extra na terça-feira, na terça-feira, para termos a certeza, ou quase certeza, de que conseguiremos encerrar o julgamento na sua totalidade, com todas essas questões que restam aí, eu decidi como a dosimetria, como a questão do empate. Cancelar as sessões de ambas as turmas? Sim, sim. Sr. Presidente, eu já disse nesse greve plenário que eu não fui consultado originalmente na marcação deste cronograma. Portanto, já disse também, quem não foi consultado no principal não deve ser, ou pelo menos não pode se pronunciar, no acessório. Então, eu condivido o respeito de meus eminentes pares e eu me abstenho de fazer qualquer pronunciamento com relação a este cronograma. Obrigada, Vossa Excelência. Então, pergunto se há alguma divergência quanto à proposta. De acordo com o que é, Sr. Presidente, que nós teríamos isso na qualidade de presidente da segunda turma. Nós temos habeas corpus, com réus presos, nós temos matérias urgentes, com mandados de segurança, que ficariam prejudicados com o cancelamento da sessão. Nós temos toda essa gama de processos o ano inteiro. Não muda nada. Quer dizer, todos nós, muito provavelmente, estamos com esses... Eu, pelo menos... Um dia que o réu fica preso injustamente, ministro relator, é muita coisa. Nós estamos com muita coisa, muita coisa aí já parada em função desses três meses de julgamento. De julgamento. Ora, a proposta de fazermos uma única sessão a mais não é do meu prazer, mas eu acho necessário para que possamos encerrar a semana que vem. Encerraram a semana que vem? Sim. Mas, qual é a data limite... Ministra Rosa Weber, como a V. Exª se pronuncia? Me pronuncio sobre o que, Sr. Presidente? Sobre uma convocação... De uma sessão extraordinária na terça-feira, junto com a sessão da turma, ou suspendendo a sessão da turma? Suspendendo a sessão da turma? Se V. Exª entenderem que sim, eu estarei sempre pronta a participar da sessão, presidente. Muito bem. Ministro Luiz Fux, de acordo, ministro Dias Toffoli... Sr. Presidente, o regimento... ...que o presidente do Supremo tem o poder de convocar a sessão... Tenho, eu sei. ...extraordinária. E na medida que a presidência do Supremo convoca a sessão extraordinária, caso coincida com a da turma, cabe ao presidente da turma avaliar a conveniência ou não dele, chamar, também dentro do regimento, uma sessão extraordinária dentro do calendário possível de tempo. Perfeito. De tal sorte que eu penso que esse é um tema que não se coloca. Cabe à V. Exª decidir se convoca ou não. E eu, enquanto presidente da primeira turma, vou decidir se convoca ou não uma extraordinária ou se cancela ou não a sessão da primeira turma. É porque o Sr. Exª após o ministro Joaquim Barbosa e houve uma divergência e eu tenho por norma, diante, diretriz pessoal minha, é colocar em votação plenária. Ministra Carmelúcia. Como eu disse hoje pela manhã, nós vamos estar na semana que precede as eleições de segundo turno, razão pela qual eu virei como viria a sessão da segunda turma, porém eu tenho um horário de saída que, para mim, é impreterível. Nós temos ainda no Tribunal Superior Eleitoral quase 3 mil processos para julgar só referente a essas eleições. Já deixamos de até de convocar por ponderação de que não atrapalharíamos aqui, na medida do possível, os ministros do TSE, aqui temos o ministro Marco Aurélio e o ministro Toffoli, estão fazendo todo o possível para dar celeridade e isto é algo que tem data certa. Portanto, eu virei sim a sessão como viria na segunda turma, porém eu tenho um horário de saída que é impreterível, porque no outro domingo é o segundo turno, há 50 municípios, portanto, com muitos dos candidatos, com recursos no TSE que nós precisaríamos de julgar. Então, a única ponderação que eu faço é que eu tenho a obrigação constitucional de estar em outro local e eu não tenho o dom da ubiquidade. Então, V. Exª, eu viria com essa possibilidade ou até a imperiosidade de retornar mais cedo ao TSE? Como eu sairia e tenho saído, o meu presidente da segunda turma tem me liberado sempre mais cedo. Bem, o ministro Lewandowski está se pronunciando, o ministro Joaquim também, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Marco Aurélio. Presidente, nada surge sem uma causa. Já diziam os antigos filósofos materialistas gregos. A causa, creio que os veículos de comunicação estampam no dia de hoje. O relator tem uma viagem para tratamento de saúde já marcada com antecedência. Essa é uma das razões. Mas há uma outra razão que me parece muito clara e resultou de conversa que tive com o ministro Celso e com V. Exª, acho, há pouco. Fizemos as contas e percebemos que há, sim, uma possibilidade de encerrarmos na semana que vem. Mas, ponderamos que haveria ainda a questão da dosimetria, que pode levar, no mínimo, duas sessões, não é? Nós temos a questão... Se não houver. Agora, se o relator realmente tem um compromisso, assumido com antecedência para tratamento de saúde, frise-se bem, eu me prometi a favor, a favor da realização, com prejuízo da sessão da turma. Veja bem, eu tinha esse compromisso já para o dia 8 de outubro. Ao perceber que seria inviável me ausentar naquele período, deixando o julgamento pela metade, eu odiei. Mas agora vejo que há essa possibilidade. Ministro Celso de Mendoza. Eu, pelo segundo fundamento, também concordo com a postulação de Sua Excelência, o ministro Joaquim Barbosa. Fica decidido, então, que teremos a sessão extraordinária na próxima terça-feira. Ministro Joaquim Barbosa, a Vossa Excelência está com a palavra. Sim, senhor presidente, eu vou começar o item 2, a leitura do voto relativo ao item 2. Não haverá possibilidade de concluir este item hoje, mas eu gostaria de avançar para que amanhã, ainda na primeira parte da sessão, eu termine a minha parte. O item 2 da denúncia atribui a José Disseu, Delubio Soares, José Genuíno, Silvio Pereira, Marcos Valério, Ramon Rolebar, Cristiano Paz, Rogério Tolentino, Simone Vasconcelos, Geisa Dias, Kátia Rabelo, José Roberto Salgado, Vinícius Samarani e Ayana Tenório, o crime de quadrilha descrito no artigo 288 do Código Penal. A Marcos Valério também foi atribuído o delito de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal. A denúncia foi integralmente recebida em relação aos réus, aos quais foi imputado o crime de quadrilha, mas foi rejeitada quanto à falsidade ideológica atribuída a Marcos Valério. Silvio Pereira foi beneficiado com a suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei 9.099. Segundo a denúncia, para a exata compreensão dos fatos, é preciso pontuar que Marcos Valério é um profissional do crime, já tendo prestado serviços delituosos semelhantes ao Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, em Minas Gerais, na eleição para governador do, hoje senador, Eduardo Azeredo, realizado em 1998, fato que é objeto do inquérito número 2280, hoje ação penal 536, em curso perante esta Suprema Corte. Como forma de ilustrar essa realidade, interessante observar que a denunciada Simone Vasconcelos, principal operadora do esquema dirigido por Marcos Valério, trabalhou na campanha eleitoral do senador Eduardo Azeredo em 1998 e foi indicada para Marcos Valério pelo tesoureiro da campanha, Cláudio Mourão. Portanto, foi exatamente nessa empreitada criminosa pretérita que ele adquiriu o conhecimento posteriormente oferecido ao Partido dos Trabalhadores, o qual, por meio de José de Seu, Delubio Soares, Silvio Pereira e José Genuíno, prontamente aceitou. No que se refere especificamente aos fatos tratados na presente ação penal, o grupo, de acordo com o Procurador-Geral da República, agiu ininterruptamente no período entre janeiro de 2003 e junho de 2005, à exceção de Ayana, que nele ingressou apenas em abril de 2004, e era dividido em núcleos específicos, cada um colaborando com o todo criminoso em busca de uma forma individualizada de contraprestação, fecha aspas. Esses núcleos específicos que compunham a quadrilha foram denominados pelo Ministério Público Federal de núcleo político, formado por José de Seu, Delubio Soares, José Genuíno e Silvio Pereira, núcleo operacional, publicitário ou Marcos Valério, integrado por Marcos Valério, Ramon Rolebar, Cristiano de Melo Paz, Rogério Tolentino, Simone Vasconcelos e Geisa Dias. E núcleo financeiro ou Banco Rural, composto por José Augusto Dumont, falecido em 4 de abril de 2004, Cátia Rabelo, José Roberto Salgado, Vinícius Samarani e Ayana Tenório. Conforme resume as alegações finais da acusação, os réus do núcleo político, aspas, estabeleceram um engenhoso esquema de desvio de recursos de órgãos públicos e de empresas estatais e de concessões de benefícios diretos ou indiretos a particulares em troca de ajuda financeira. O objetivo era negociar apoio político ao governo no Congresso Nacional, pagar dívidas pretéritas, custear gastos de campanha e outras despesas do PT. Na condição de núcleo principal da quadrilha, os acusados, sob a liderança de José de Seu, imprimiram as diretrizes de atuação dos demais envolvidos, que agiam sempre com vistas a alcançar os objetivos a que visavam o núcleo principal. Fecha aspas. Ainda de acordo com o PGR, o, aspas, núcleo operacional ou publicitário, por sua vez, fornecia, aspas, a estrutura empresarial necessária à obtenção dos recursos que seriam aplicados na compra do apoio parlamentar. Fecha aspas. Já os integrantes do chamado núcleo financeiro, composto pelos principais dirigentes do Banco Rural à época, aspas, visando a obtenção de vantagens indevidas consistentes no atendimento dos interesses patrimoniais da instituição financeira que dirigiam, proporcionaram aos outros dois núcleos o aporte de recursos que viabilizou a prática dos diversos crimes objeto da acusação, obtidos mediante empréstimos simulados, além de viabilizarem os mecanismos de lavagem que permitiu o repasse dos valores aos destinatários finais. Fecha aspas. O extenso material probatório, sobretudo quando apreciado de forma contextualizada, demonstra a existência de uma associação estável e organizada, formada pelos denunciados, que agiam com divisão de tarefas, visando à prática de delitos, como crimes contra a administração pública e o sistema financeiro nacional, além de lavagem de dinheiro. Sobre o início da atuação do grupo, a testemunha Vigílio Guimarães de Paula, em depoimento prestado à Polícia Federal, esclarece que, aspas, entre o primeiro e o segundo turno da campanha presidencial de 2002, foi procurado por Marcos Valério com o pedido de que o auxiliasse a se aproximar dos dirigentes do Partido dos Trabalhadores e dos futuros integrantes do novo governo federal. Que Marcos Valério então relatou ao declarante que possuía contratos com o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e alguns ministérios, dos quais não se recorda. Que ficou surpreso com a revelação de tão importantes contratos das empresas de Marcos Valério. Que o pedido de Marcos Valério era bastante singelo, dizendo o mesmo que apenas gostaria de se fazer conhecido do novo governo federal e demonstrar o trabalho de suas empresas, o qual gostaria de dar continuidade. Que achou natural o pedido de Marcos Valério, tendo aceitado apresentar o mesmo primeiramente para vários deputados federais da bancada do PT e para dirigentes do partido. Que em Brasília apresentou Marcos Valério ao deputado federal João Paulo Cunha, líder da bancada e candidato a presidente da Câmara dos Deputados e diversos outros parlamentares, tais como José de Seu, Paulo Rocha, professor Luizinho e Luiz Sérgio. Que os deputados do PT de Minas Gerais já conheciam Marcos Valério do mundo publicitário de Minas Gerais. Que levou Marcos Valério para conhecer a sede nacional do PT em São Paulo, ocasião em que o apresentou para o então tesoureiro, Delubio Soares e todos os demais dirigentes que lá se encontravam. Que apresentava Marcos Valério como sendo um publicitário amigo do declarante. Que Marcos Valério era uma pessoa bastante envolvente e carismática, sendo que rapidamente se relacionou com os integrantes do Partido dos Trabalhadores. Que Marcos Valério apresentava seus trabalhos publicitários em cada novo contato que estabelecia no PT, tendo já em 2002 participado da programação visual da propaganda da campanha do deputado federal João Paulo Cunha à presidência da Câmara dos Deputados. Que Marcos Valério passou a ter os seus próprios contatos no PT, independentes do declarante. Que Marcos Valério se aproximou da corrente na corrente do PT denominada campo majoritário oposta à corrente partidária do declarante. Que o campo majoritário tinha como suas principais figuras José de Seu, José Genuíno, Delubio Soares e Silvio Pereira. Fecha aspas. A reforçar que a quadrilha iniciou suas atividades no final de 2002 e início de 2003, Simone Vasconcelos confirma que aspas no final do ano de 2002 recebeu o primeiro pedido de Marcos Valério para realizar um trabalho diferente do que estava acostumada. Que Marcos Valério no final de dezembro de 2002 pediu à declarante que realizasse um saque na agência Brasília do Banco Rural e repassasse os valores para algumas pessoas que, na verdade, este primeiro saque a pedido de Marcos Valério ocorreu em janeiro de 2003. Fecha aspas. Conforme demonstrado nos demais itens deste voto, a quadrilha descrita na denúncia efetivamente praticou diversos crimes para os quais foi formada. Apenas para ilustrar, relembro que, primeiro, no item 3, comprovou-se que Marcos Valério, Ramon Rolebar e Cristiano Paz desviaram milhões de reais da Câmara dos Deputados e do Banco do Brasil. Segundo, no item 4 e, em especial, no item 5, ficou provado que os membros dos núcleos financeiro e publicitário simularam vários empréstimos bancários, tendo os integrantes do núcleo financeiro também se utilizado de inúmeros mecanismos fraudulentos para encobrir o caráter simulado desses mútuos fictícios. Nos itens 3, 5, 6, 7 e 8 e, principalmente, no item 4, constam provas robustas de que os integrantes dos núcleos publicitário financeiro lavaram montantes milionários mediante fraudes contábeis, simulação de empréstimos bancários e, sobretudo, repasses de vultosos valores através do Banco Rural, tudo com o objetivo de dissimular a natureza, a origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de tais valores, bem como para ocultar, especialmente do Banco Central Federal e do COAF, os verdadeiros beneficiários dessas quantias que, sabidamente, eram provenientes direta ou indiretamente de crime contra a administração pública e o sistema financeiro nacional. No item 4, no item 6, há a demonstração de que os agentes do núcleo político, a exceção de Silvio Pereira, bem entendido, em concurso com os membros do núcleo publicitário ou operacional, corromperam parlamentares para ampliar e manter a base aliada do governo à época. tudo isso já passou da fase de mera especulação para a concretude, já que diversos desses agentes já foram condenados por essa Suprema Corte. No item 8, constatou-se que Marcos Valério, Ramon, Simone, bem como Cátia Rabelo e José Roberto Salgado, praticaram ainda o crime previsto na primeira parte do parágrafo único do artigo 22 da Lei 7.492 de 86. Passo agora, Sr. Presidente, à análise da conduta dos réus integrantes dos três núcleos que compunham a suposta quadrilha. Começo pelo núcleo político. Os integrantes do chamado núcleo político se aliaram aos membros do núcleo operacional ou publicitário, bem como aos integrantes do chamado núcleo financeiro ou banco rural, objetivando, em última análise, a compra de apoio político de outras agremiações partidárias, o pagamento de dívidas eleitorais passadas e o financiamento de futuras campanhas daqueles que faziam parte do esquema. É importante observar, conforme esclarece o Procurador-Geral da República, que não se está a questionar o fato de o núcleo político, especialmente José de Seu, aspas, articular junto ao Congresso Nacional a base parlamentar de apoio ao governo a que pertence, mas sim a circunstância de essa base de apoio ter sido formada mediante o pagamento de vantagens indevida aos seus integrantes. feito esse breve, porém necessário esclarecimento, anoto que há nos altos diversos elementos de convicção harmônicos entre si a indicar que José de Seu, tal como sustentado pela acusação, comandava o núcleo político que, por sua vez, orientava as ações do núcleo publicitário, o qual, normalmente, agia em concurso com o chamado núcleo financeiro banco rural. Com efeito, Roberto Jefferson, por ocasião do depoimento de José de Seu perante o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, realçou de maneira firme e, por vezes, irônica a acusação imputada ao último, José de Seu, nos seguintes termos, aspas, depois de ouvir o ex-ministro José de Seu, o deputado José de Seu, eu cheguei à conclusão de que foi ele quem treinou o Silvinho Pereira, o Delúbio e o Marcos Valério a mentirem. Não tem mensalão no Brasil. É conversa da imprensa. Todos os jornais mentem. Todas as revistas mentem. Todo o povo brasileiro prejulga ao ministro o ministro José de Seu, esse inocente e humilde que aqui está, porque não tem mensalão. Todos os gestos do Delúbio não são do conhecimento dele. Todos os gestos do Silvio Pereira não são do conhecimento dele. Todas as atitudes do Marcos Valério, que foi doze vezes a Casa Civil, doze, não foram sete, não, relator, doze. Ele não viu lá o Marcos Valério, aliás, uma figura que passa despercebida. O ministro José de Seu, hoje, pela primeira vez, e eu o cumprimento por isto, despido daquela arrogância natural, daquela autoridade que arrostava, daquela empárfia que exibia, veio humildemente dizer a este plenário que não sabia das movimentações financeiras do senhor Marcos Valério, que não sabia dos saques à vista de milhões de reais no Banco Rural, no Banco BMG e no Banco do Brasil, que não sabia, e aí eu quero separar o joio do trigo. Não vou acusar o PT, mas a cúpula do PT, gente dele, genuíno, Silvio Pereira, Delúvio, gente dele, que ele fez questão de defender até o último momento, quando conversou comigo. Eu quero proteger os, e cita, Jefferson, dizendo que está citando José de Seu, eu quero proteger o Silvinho e o Delúvio, que estão sendo envolvidos nisso. Mas o deputado José de Seu não sabia de nada disso que acontecia no Brasil. Eu ratifico, eu reitero, eu reafirmo, senhor relator, José Genuíno era o vice-presidente do PT, o presidente, de fato, era o José de Seu. Tudo o que nós tratávamos no prédio da Varig, senhor relator, tudo o que tratamos ali na sede nacional do PT, tinha que ser fechado e homologado depois, na Casa Civil, pelo ministro José de Seu. Tudo, essa estrutura de locação de parlamentares, que vossa excelência chefiou, liderou na Casa Civil, aqui dentro do Congresso Nacional. O ministro diz que não está envolvido nas atividades do mensalão, mas a Simone, a Karina, a Renilda, a mulher do Marcos Valério, o Marcos Valério, todos afirmam que ele sabia dos empréstimos, dos saques do PT, ele avalizava o PT. Está aqui que o Emerson Palmieri, tesoureiro do PTB, na lista, recebeu R$ 2,4 milhões, está faltando aqui R$ 1,6 milhões, foram R$ 4,4 milhões, entregues lá no PTB, pelo senhor Marcos Valério. E eu não nego isso, ministro, num acordo que fiz e que vossa excelência sabia. Fiz o acordo e vossa excelência homologou. tratei de todos os assuntos com vossa excelência, deputado José de Seu, os republicanos e os não republicanos. Fecha aspas. tais fatos, em linhas gerais, foram confirmados por Roberto Jefferson no seu depoimento prestado à Polícia Federal, quando disse o seguinte, aspas, realmente representou o PTB em tratativas junto à direção nacional do PTB em abril e maio de 2004, relativas às campanhas municipais daquele ano. que nessas tratativas participaram pelo PTB o declarante como presidente da legenda, o líder da bancada na Câmara dos deputados, José Múcio Monteiro e o primeiro secretário nacional do PTB, doutor Emerson Palmieri. Que pelo PT participaram José Genuíno, o tesoureiro nacional Delúvio Soares, o secretário Marcelo Sereno e o então ministro José de Seu, que homologava todos os acordos daquele partido. Que José Genuíno não possuía autonomia para bater o martelo nos acordos, que deveriam ser ratificados na Casa Civil pelo ministro José de Seu. Que desse acordo o PTB apoiaria o PT em São Paulo, Ribeirão Preto, Rio Branco, Acre, Rio de Janeiro, Curitiba, Paraná, Belo Horizonte, Minas Gerais, Goiânia, Goiás, Salvador, Bahia, dentre outras que não se recordam no momento. Que, por sua vez, o PTB receberia apoio financeiro do PT para o financiamento nacional das candidaturas a prefeitos e vereadores em todo o país. Que, apesar do senhor Delúvio Soares, senhor Marcos Valério, senhor Genuíno, negarem haver entregue recursos ao PTB, o declarante confirma ser verdade o repasse de tais recursos. Fecha aspas. Em juízo, Roberto Jefferson, mais uma vez, reitera todas as informações que deu no passado, acrescentando ainda que, na discussão da aliança política para as eleições de 2004, houve o oferecimento de cargos no governo, tais como uma diretoria no IRB, a superintendência da SUSEP e uma diretoria na Binacional de Itaipu. Fecha aspas. Indagado acerca de quem no governo federal tratava de cargos com o PTB, Roberto Jefferson revelou que, no início do governo, tais cargos eram tratados com Silvio Pereira, José de Seu e José Genuíno. Aspas. Depois, diretamente com José de Seu e o Genuíno. Fecham-se as aspas. Note-se aqui o seguinte, senhor presidente. Roberto Jefferson, presidente nacional de um partido importante no esquema de alianças montado em 2002 e 2003, afirmou com todas as letras não só a natureza financeira dos acordos celebrados entre o PT e os partidos aliados, como também indicou as pessoas-chave nas respectivas negociações e o fez da maneira mais explícita possível. Sem meias palavras. Na mesma linha, Emerson Palmieri, em depoimento prestado à CPMI dos Correios, confirmou que, aspas, foi combinado que o PT passaria uma ajuda de 20 milhões em cinco parcelas de 4 milhões. Aí, nesse momento, o Roberto Jefferson perguntou de que forma vai ser feito esse repasse. O Genuíno respondeu, vamos fazer através de partido a partido ou ajuda à contribuição ao fundo partidário de empresas. Foi assim que foi combinado. Deputado Paulo Baltazar, do PSB do Rio de Janeiro, nessa reunião estava o ministro José de Seu, Palmieri. em nenhuma reunião eu participei com o ministro José de Seu. Mas posso lhe afirmar que, depois de conversado isso, o senhor Genuíno levantou e disse que ia ligar para o ministro José de Seu. Deputado José Rocha, vossa senhoria saberia informar se o deputado José de Seu tinha conhecimento dessa prática de repasse de recursos e qual era a origem desses recursos repassados? Senhor Palmieri, deputado, o que a gente sempre sentiu é que depois de todas as conversas sempre havia uma ligação ou do Delube ou do Genuíno para o deputado José de Seu. É o que eles diziam, vou ligar para o ministro José de Seu. Deputado José Rocha, nessas reuniões o senhor presenciou alguma ligação desse tipo? Palmieri, sim, daqui de Brasília mesmo, algumas para o ministro José de Seu. Senhor José Rocha, qual seria o retorno dessa ligação? O senhor sabe qual era? Palmieri, está tudo ok, Roberto, está tudo ok. Era a resposta que vinha ou do Genuíno ou do Delubio, está tudo ok, fique tranquilo. Fecha as aspas, fecha aspas. O que esses diálogos e depoimentos deixam bastante evidente é o vínculo de hierarquia, de subordinação existente entre o ex-chefe da Casa Civil, José de Seu, e os demais membros do chamado núcleo político, Delubio Soares, José Genuíno e Silvio Pereira. em depoimento bastante revelador, em depoimento bastante revelador, tanto da ascendência de José de Seu sobre os outros integrantes do núcleo político, quanto da atuação de Delubio Soares como o principal braço operacional desse mesmo núcleo, Valdemar Costa Neto elucidou da seguinte forma, aspas, as reuniões para tratar de assuntos políticos ocorriam com a presença do declarante e José Alencar pelo PL, José de Seu, Delubio Soares, João Paulo Cunha e Luiz Dulti pelo PT, sempre na residência de José de Seu. Na residência do deputado Paulo Rocha, foi realizada uma reunião entre Lula, José Alencar, o declarante José de Seu, Delubio Soares, Maria do Carmo Lara e Nilmário Miranda, que um local da reunião foi escolhido para evitar o assédio da imprensa, sendo que o anfitrião não participava ativamente das negociações ora tratadas, que Delubio Soares convidou o declarante para uma conversa reservada em um dos aposentos, que se retiraram então, Delubio Soares e o declarante, tendo este dito que, aspas subsidiárias, lutaram durante quatro anos para montar uma chapa para atingir os 5%, e não seria justo inviabilizar o partido pela aliança, e a única saída seriam recursos, que Delubio Soares tentou fazer com que a negociação ficasse em patamares abaixo dos 10 milhões de reais solicitados, pois tinha preocupação com a obtenção de recursos para financiamento da campanha. Que o declarante ficou irredutível quanto ao valor, sob pena de não aceitar a verticalização, liberando os candidatos para fecharem acordos em nível estadual que permitissem atingir a cláusula de barreira. Que, em dado momento do impasse, adentrou José de Seu, que perguntou a Delubio Soares sobre o andamento das negociações, tendo obtido como resposta aspas, Valdemar está irredutível. Que José de Seu se retirou, não fazendo qualquer observação. Que, após isso, Delubio Soares disse ao declarante, olha, eu vou te pagar de acordo com a entrada dos recursos. Eu não posso te adiantar nada, mas a parte referente a José, a doação do José Alencar quando entrar, essa eu te repasso na integralidade até completar 10 milhões. Que ambos saíram e comunicaram que o acordo estava fechado, sem maiores explicações. Que a discussão reservada durou aproximadamente 30 minutos. Discussão que girou, evidentemente, de acordo com esse depoimento, em torno de cifras. não é? Posteriormente, em juízo, Valdemar Costa Neto foi ouvido em interrogatório revelador da natureza financeira das barganhas realizadas entre o partido vencedor das eleições presidenciais de 2002 e os partidos que com ele se coligaram. Disse Valdemar aspas. Que ao final de janeiro ou começo de fevereiro, o senhor Delúbio Soares falou para o réu procurar a senhora Simone na empresa SMPIB que a referida senhora iria começar a pagar ao réu o combinado. O combinado no acordo feito para as eleições de 2002. Foi o réu aqui presente que tratou do acordo e da parte política. foi com o senhor José Disseu e a parte financeira com o Delúbio Soares. Fechado. Conforme detalhado nos itens 4 e 5 deste voto, o núcleo financeiro em concurso com o núcleo publicitário e o PT atuou na simulação de empréstimos junto ao Banco Rural e junto ao Banco BMG com o objetivo de injetar dinheiro na quadrilha bem como lavar os valores milionários movimentados pelo grupo em troca de vantagens patrimoniais indevidas. Embora negue como era esperado o caráter em Guaranegue o caráter simulado desses empréstimos Marcos Valério em declarações prestadas em companhia do seu advogado à Procuradoria Geral da República ressaltou que Delube Soares e Silvio Pereira confirmaram que José de Seu sabia de tais operações de crédito e disse ele aspas o senhor o senhor de Lube esclareceu que o então ministro José de Seu e o secretário Silvio Pereira eram sabedores dessa operação de empréstimo para o partido e em alguma eventualidade garantiria o pagamento junto às empresas junto às empresas do declarante Silvio havia dito ao declarante que o então ministro José de Seu tinha conhecimento dos empréstimos fecha aspas se encontra as folhas 356 e 358 em outro termo de declarações igualmente prestado de forma espontânea à Procuradoria Geral da República também acompanhado do seu advogado Marcos Valério acrescentou o seguinte aspas quanto à origem dos empréstimos o declarante esclarece que teve conhecimento que por ocasião das suas tratativas para obtenção dos mesmos junto ao BMG e Rural Delube Soares lhe informou que José de Seu teve reuniões com os dirigentes de ambos os bancos que a reunião com os dirigentes do Banco Rural ocorreu no Hotel Ouro Minas em Belo Horizonte num jantar e a outra reunião com a diretoria do Banco BMG ocorreu em Brasília fecha aspas Renilda Maria Santiago Fernandes de Souza esposa de Marcos Valério ao ser ouvida na CPMI dos Correios confirmou que Marcos Valério lhe disse que José de Seu sabia dos empréstimos fecha aspas indagada se tinha conhecimento se Delube Soares tinha dado a Marcos Valério como garantia aspas desses negócios com o PT justamente o fato de que o então ministro da Casa Civil José de Seu e o secretário do PT Silvio Pereira tinha conhecimento de todas as transações fecha aspas Renilda respondeu que não poderia falar sobre aspas falar sobre Silvio Pereira mas já sobre José de Seu ela voltava aspas ela voltava ela voltava a confirmar na mesma oportunidade Renilda acrescentou que Marcos Valério também lhe falou o que aspas houve uma reunião da direção do Banco Rural em Belo Horizonte no Hotel Ouro Minas com o então ministro José de Seu fecha aspas para tratar justamente desses empréstimos digo eu tais assertivas estão em harmonia com o depoimento da própria Cátia Rabelo então presidente do Banco Rural embora tanto ela quanto o real José de Seu como era de se esperar neguem ter tratado do esquema descrito pela acusação apesar disso Cátia Rabelo reconheceu que realmente participou de pelo menos duas reuniões com José de Seu sendo uma no próprio Palácio do Planalto e outra em Belo Horizonte num jantar no Hotel Ouro Minas Marcos Valério também atuou nesses eventos além de ser ele quem agendava tais reuniões agindo nas palavras de Cátia Rabelo aspas como intermediário entre o José de Seu e o Banco Rural fecha aspas o líder do núcleo publicitário ou seja Marcos Valério chegou a participar da reunião realizada entre Cátia Rabelo e José de Seu no Palácio do Planalto é o que revela Cátia Rabelo quando diz o seguinte aspas sabe da existência de três encontros de dirigentes do Banco Rural com o ex-ministro José de Seu diz que o primeiro não tem detalhes pois quem teria comparecido foi seu falecido do pai Sabino Rabelo diz que acredita que tal encontro se deu em 2003 diz que do segundo encontro participou juntamente com José Augusto Dumont Marcos Valério e o ex-ministro José de Seu diz que o terceiro encontro foi um jantar em Belo Horizonte em que se encontravam presentes a interroganda o ex-ministro José de Seu e um assessor da interroganda de nome Plauto Gouveia um dos assuntos tratados com o ministro José de Seu foi o tema referente a suspensão da liquidação do Banco Mercantil de Pernambuco pelo Banco Central questionada acerca da razão da presença de Marcos Valério nessas tratativas respondeu que o mesmo agiu apenas como intermediário entre José de Seu e o Banco Rural exclusivamente para o agendamento das reuniões esclarece que Marcos Valério apenas atuava informando a disponibilidade na agenda do ministro José de Seu diz que Marcos Valério participou da reunião da interroganda com o ministro realizada no âmbito do Palácio do Planalto fecha aspas José de Seu por sua vez também confirmou em juízo o jantar com Cátia Rabelo no Hotel Ouro em Minas vejam bem a situação senhores ministros de acordo com o depoimento da então presidente do Banco Rural Marcos Valério que não era detentor de qualquer posição oficial no governo era quem tinha a incumbência de informar a senhora Cátia Rabelo a disponibilidade na agenda do chefe da Casa Civil do governo brasileiro era o intermediário entre o conglomerado financeiro e esse importantíssimo agente do Estado brasileiro apesar de também não fazer parte ao menos oficialmente nem do governo nem do Banco Rural Delubio Soares conforme ele próprio admitiu em juízo também participou dessa aspas reunião com o José de Seu na Casa Civil junto com Cátia e o José Augusto e o Zé Augusto fecha aspas os quais aspas tinham interesse em uma solução para o Banco Mercantil de Pernambuco esse era o interesse do Banco Rural né Folhas 16.616 outro fato que chama a atenção e reforça a atuação de José de Seu na quadrilha é a viagem já tão discutida aqui nesse plenário viagem que Marcos Valério Rogério Tolentino e Emerson Palmieri fizeram a Portugal para uma reunião com o presidente da Portugal Telecom o grupo Portugal Telecom que detém 50% do controle acionário da empresa Vivo brasileira estava interessado na aquisição da Telemig segundo a acusação em meio a essa negociação que era acompanhada por José de Seu então ministro chefe da Casa Civil aspas surgiu a possibilidade de a Portugal Telecom doar doar o equivalente a 8 milhões de euros para o pagamento de dívidas de campanha do partido dos trabalhadores José de Seu então mobilizou Marcos Valério e Rogério Tolentino para irem a Portugal e reunirem-se com Miguel Horta e Costa presidente da Portugal Telecom a época dos fatos a fim de concretizar essa doação em potencial como José de Seu vinha sendo pressionado por Roberto Jefferson que exigia que o PT cumprisse o acordo que fizera e pagasse o restante da dívida assumida com o PTB aquele ou seja José de Seu pediu a este a Roberto Jefferson que indicasse a Delúvio Soares uma pessoa do PTB para acompanhar as tratativas em Portugal Roberto Jefferson que também estava sendo pressionado pelo PTB para receber o restante do dinheiro combinado com o núcleo político indicou Emerson Palmieri que acabou viajando com Marcos Valério e Rogério Tolentino para a reunião com o presidente da Portugal Telecom tais fatos encontram-se detalhados por exemplo nos depoimentos de José de Seu e de Emerson Palmieri cito inicialmente Roberto Jefferson depoimentos de Roberto Jefferson e Emerson Palmieri disse Jefferson aspas discutiu diversas vezes com os representantes do PT a respeito do pagamento dos 16 milhões de reais restantes referentes ao acordo afirmado que José de Seu afirmou ao declarante que o PT estaria sem recursos para cumprir o acordo uma vez que a Polícia Federal havia havia prendido 62 doleiros que José de Seu afirmou que haveria a possibilidade de que referido o grupo econômico ou seja Portugal Telecom e o Banco Espírito Santo pudessem adiantar cerca de 8 milhões de euros que seriam repartidos entre o PT e o PTB que esses recursos serviriam para liquidar as dívidas de campanha que José de Seu não afirmou a título de que seria tal adiantamento que José de Seu então solicitou ao declarante que indicasse alguém do PTB a Delúvio para acompanhar tais tratativas em Portugal que concordou com a proposta feita por José de Seu e indicou para Delúvio Soares o primeiro secretário do PTB Emerson Palmieri que retirou as passagens para Emerson Palmieri pelo PTB no final de janeiro de 2005 que Emerson Palmieri ao embarcar para que Emerson Palmieri ao embarcar para Portugal telefonou para o declarante informando que iria viajar em companhia de Marcos Valério e o advogado Rogério Tolentino que até então desconhecia quem seria o representante do PT na viagem a Portugal sendo que acreditava que seria o próprio Delúvio Soares que realmente Emerson viajou para Portugal no mesmo voo de Marcos Valério sendo que os mesmos sentaram lado a lado que Emerson Palmieri permaneceu em Portugal dois ou três dias que ao retornar ao país Emerson comentou com o declarante a respeito da viagem que Emerson afirmou não ter participado do encontro ocorrido entre Marcos Valério e o presidente da Portugal da Portugal Telecom Miguel Horta tendo permanecido na antessala que segundo Emerson Palmieri a Portugal Telecom iria realizar negócios com a Telemig sendo que caberia a Marcos Valério facilitar o trâmite do negócio junto ao governo português junto ao governo federal Marcos Valério negociar o trâmite o trâmite da negociação entre a empresa portuguesa e o governo federal é isso que consta desse deprimimento que concretizado o negócio Marcos Valério receberia uma comissão cuja parcela poderia liquidar as contas dos dois partidos PT e PTB que ao ouvir o relato de Emerson Palmieri percebeu que José de Seu era pólvora molhada ou seja não iria cumprir o acordo que a partir de então percebeu que as relações com José de Seu ficaram estremecidas sobre esse mesmo tema Jefferson em juízo reforçou sua afirmação nos seguintes termos veja o depoimento procurador da república o senhor orientou ou pediu para o senhor Emerson Palmieri ir a uma viagem a Portugal Jefferson sim doutor procurador da república o senhor poderia esclarecer como se deram as tratativas para essa viagem por favor Jefferson sim o ministro José de Seu me pediu que indicasse alguém do PTB a Delúvio para que fosse a Portugal para tratar em Portugal de interesse do partido dos trabalhadores e do partido trabalhista brasileiro procurador da república esses interesses eram econômicos Jefferson a liquidação das dívidas da campanha 8 milhões de euros 24 milhões de reais a época excelência procurador o objeto da viagem seriam esses valores Jefferson sim sim senhor a maneira de operacionalizar essa ajuda que a Portugal Telecom daria aos dois partidos no Brasil Emerson Palmieri por sua vez em depoimento prestado a CPMI dos Correios também disse também confirmou o seguinte Palmieri o Roberto Jefferson me avisou no início de janeiro que tinha tido uma conversa com o ministro José de Seu e que provavelmente eu teria que ir a Portugal a Portugal Telecom relator a Ibrahim Abiakel vossa senhoria disse fomos no plural porque foi junto com o senhor Marcos Valério Palmieri o Marcos Valério e o senhor Rogério Tolentino sempre o advogado junto fomos nós três eu fiquei muito irritado porque saí daqui para participar de uma reunião fui participar dessa reunião como testemunha porque Roberto Jefferson já não acreditava mais no que estava acontecendo nas promessas do PT eu fui como testemunha para ver se realmente aconteceria essa reunião e não consegui entrar nessa reunião porque o senhor Marcos Valério não permitiu que eu entrasse eu perguntei por que ele falou porque o senhor não o conhece ele ia ficar constrangido da mesma forma em juízo Emerson Palmieri reiterou que aspas em certo momento o Roberto me perguntou se eu poderia fazer o favor de acompanhar a cúpula do PT até Portugal porque tinha uns empresários em Portugal que tinham investimento no Brasil e que estavam dispostos a ajudar o PT em fazer esse repasse para o PTB foi aí que eu acompanhei foi assim que aconteceu a minha ida a Portugal o senhor Roberto solicitou ao senhor então acompanhar a cúpula perguntou o juiz ele é o senhor juiz o senhor não sabia quem iria a Portugal na época resposta não sabia aí foi logo em seguida dois dias depois três dias depois fiquei sabendo que ia eu achei que ia alguém da cúpula do PT e daí encontrei no aeroporto que foi o senhor Marcos Valério e o senhor Rogério Tolentino na época o Marcos Valério até ficou chateado com a minha presença porque achou que a gente estava até fiscalizando e o Roberto exatamente pediu para que eu fosse verificar se iria ocorrer essa reunião ou não o juiz objetivo da viagem realmente era acompanhar e verificar se resposta se ia acontecer a reunião ou não porque o Roberto estava muito pressionado pelo partido e segundo eles os empresários que tinham investimento no Brasil estavam dispostos a ajudar o PT então eu fui como e o Marcos Valério ficou chateado ficou não falou comigo ficou em silêncio durante toda a viagem achou que eu era um entrave e quando nós chegamos lá fomos recebidos mas eu e o Rogério Tolentino não entramos não entramos na sala ele ficou de 30 a 40 minutos conversando lá dentro e na saída nós já viemos embora do jeito que eu fui eu voltei juiz o senhor chegou a se inteirar previamente a viagem como é que seria qual seria o objetivo quem seria os empresários que seriam procurados em Portugal e resposta fiquei sabendo lá no momento da Portugal Telecom que eu fui mais nada juiz a reunião aconteceu ao que parece Marcos Valério resposta o Marcos Valério entrou ficou eu e o advogado dele Rogério Tolentino fora da reunião fecha aspas Miguel Horta e Costa no bojo da carta rogatória expedida por mim para a sua oitiva em Portugal confirmou ter se encontrado com Marcos Valério em 2004 naquele país embora evidentemente negue que tenha oferecido alguma doação ilícita de dinheiro a qualquer partido brasileiro uma outra reunião que reforça ainda mais a atuação de José de Seu na quadrilha foi a ocorrida na casa civil entre ele José de Seu e Ricardo Abecacis Espírito Santo Silva presidente do Banco Espírito Santo no Brasil reunião da qual mais uma vez participou Marcos Valério sobre tal evento o próprio Ricardo Abecacis Espírito Santo informou o seguinte defensora doutora Camila Hungria a audiência com o então ministro José de Seu foi agendada mediante o uso de alguma influência de algum intermediário o depoente foi foi o Marcos Valério se prontificou a agendar uma reunião que eu já tinha tentado agendar e não estava conseguindo agendar com o ministro na altura e ele ofereceu-se para agendar essa reunião Marcos Valério agendando reunião entre o chefe da Casa Civil do Brasil e empresários estrangeiros com negócios no nosso país como se vê Marcos Valério mais uma vez embora não fizesse parte do staff oficial da Casa Civil foi quem agendou mais essa reunião com o então ministro José de Seu tal como já fizera também com Cátia Rabelo conforme já visto em seu interrogatório judicial Marcos Valério confirmou que a reunião foi realizada entre ele José de Seu e Ricardo Espírito Santo todavia sustentou que tal encontro teria como objeto aspas investimentos que o Banco Espírito Santo faria no Brasil no setor hoteleiro mais especificamente no litoral baiano fecha aspas sendo que ele Marcos Valério teria comparecido aspas à reunião a pedido do doutor Miguel Horta e Costa na época presidente da Portugal Telecom e acionista do Banco Espírito Santo em Portugal fecha aspas ocorre que como bem observa o Ministério Público Federal em suas alegações finais aspas não é crível entretanto que o Banco do Espírito Santo precisasse da presença de Marcos Valério em uma reunião com o ministro-chefe da Casa Civil para tratar de investimento no litoral da Bahia note-se que todas essas reuniões não são fatos isolados trata-se na verdade de mais um conjunto de elementos de convicção que se somam aos demais aqui demonstrados aqui demonstrados todos convergentes entre si além de verificados no mesmo contexto em que se deram os crimes especificados nos demais itens deste voto senhor presidente eu sou chegando próxima página 30 eu proponho que interrompamos agora eu continuarei na sessão de amanhã sendo assim eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão e assim nós encerramos esta sessão plenária de hoje juntamente com o nosso programa direto do plenário a cobertura completa da